Olá pessoal do YouTube, um ótimo dia! Seja bem-vindo ao nosso canal, ao canal do Upi, o colecionador de games, com a nossa terapia com os videogames, em busca de uma saúde perfeita. Upi! Plim! Excelente! Johnny Cage wins The Flowers Victories! E aí pessoal! Felicidades aí! Segundona começando a minha! Vamos ajeitar! Seja bem-vindo todos aí, deixa o like, se inscreva, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Vamos dar um bom dia primeiro para os meus bebês aí, ó! Bom dia Xbox! Bom dia Xbox One! Bom dia Play 3! Bom dia Nintendo 1! Bom dia meu amigo Daniela Miso! Bom dia Retro Games! Bom dia Super! Play 2! Master! Mega Drive 4! Nintendo 64! Super! Play 1! Mega Drive! Todos eles merecem o nosso bom dia! Que eles são nossos amigos! Upi! Vitória sempre! Então pessoal, hoje vai ser um vídeo aí, né? Resposta do canal aí, né? As perguntas que eu recebo frequentemente, rapaz! Eu tive que estar fazendo esse vídeo aqui para destacar no canal, né? Para ficar definitivamente, para explicar para as pessoas de uma vez, tá? Qual a importância, né? De eu estar me livrando dessas porcaria de maconha, né? Qual a importância de eu estar largando do Alprazolam? Vou explicar tudo isso aí certinho, vou deixar aqui bonitinho, tá? E qual a importância do trabalho, tá? Que foi um inscrito aí que deixou, é... Deixou uma pergunta aí no... Vou começar já por aí, vou destrinchar já por aí... Ele veio falando, rapaz, você coloca vídeo todos os dias e você não trabalha, não faz nada? Rapaz, que chato isso aí, né, meu? Tem que escutar isso aí? São os detetives do YouTube! Detetive, rapaz! Porque assim, ó, a gente tem que saber que a gente tem que cuidar da sua, da nossa própria vida Eu cuido da minha, eu nem quero saber da vida de vocês nas particularidades Se vocês trabalham ou não, rapaz, isso é uma coisa íntima É como se fosse uma cueca sua, uma coisa íntima, tá entendendo? Então, cara, isso é um problema seu, eu não tenho interesse em ficar... Gente, com o trabalho ou sem trabalho, eu vou estar postando vídeo todos os dias, mesmo trabalhando Antes de pegar o ônibus pra ir trabalhar, eu vou estar aqui, ó, fazendo esse vídeo Que esses vídeos que eu posto todo dia, é uma meta que eu criei pro canal crescer E pra edificação do canal e pra minha própria edificação Que eu me vanglorio, eu vejo os vídeos, é delicioso, é maravilhoso Entendeu? Então eu deixo uma vacina aqui Uma imunidade que vocês vão ter na vida de vocês, entendeu? Então, nem lembro o nome desse rapaz pra você ver Não quero nem saber o nome desse rapaz, nome interessante, americano, sei lá Aí chegou no meu canal falando isso aí no último vídeo Tá bom? Nem lembro o nome pra você ver, tá bom? Mas enfim, nem quero saber, cara Eu tô pra que você seja feliz Eu vou explicar mais uma vez, eu quero que vocês estejam cientes Pelo amor de Deus, gente Pessoas que vêm falar de trabalho Vou explicar Eu tô num tratamento Eu tô numa terapia que eu chamei esse canal de terapia dupla Com seus videogames em busca de uma saúde perfeita, meu amigo Tô quatro meses Indo pra cinco Cinco meses, tá muito recente que eu tô sem essas porcarias Tive que me resguardar no meu quarto Tive que sair fora das umas amizades Parei com balada Cortei um monte de gente que tava me danificando Parei com porcaria de vícios Todos Porcaria de cigarro, porcaria de maconha, porcaria de balada Porcaria de química E até o Alprazolan que eu vou estar falando daqui a pouco Tive... Parei por último Vou explicar por quê Tá tudo isso Aí, rapaz Eu não posso fugir, né Da... Da linhagem aqui Que agora eu trabalho Depois eu falo sobre o remédio Isso aqui é o segundo top Então, rapaz Tem uma cirurgia de uma hélia que eu vou estar fazendo aí Você deu Depois de março Tô cuidando da minha saúde Então, rapaz Eu só vou pensar em trabalhar Mais ou menos daqui um a dois anos Você entendeu? Porque ainda eu também tenho meu casamento pra se reconstituir As coisas por etapa, meu amigo Você deu? Trabalho, ele não é tudo Trabalho é ótimo A pessoa tá trabalhando pra ter o seu dinheiro digno Isso aí eu concordo Mas no momento certo, tá bom? Porque eu já tava trabalhando várias vezes nesses lugares Não parava emprego nenhum Por isso Porque eu era influenciado por porcaria de drogas Uma que eu saia às sete horas da manhã pra pegar um ônibus Chegava às dez horas da noite E não conseguia jogar um Xbox, cara Eu não tava cuidando de mim, da minha felicidade Tava me danificando Então, quando o trabalho chega no momento que ele não vem agregar Ele começa a torturar você e destruir você E muitas vezes o trabalho me levou às drogas Olha só que loucura, cara Foi? Entendeu? Então, eu tive que me resguardar Entrar aqui na minha casa de recuperação Dentro do meu quarto Fazer por onde? Pra ter agora Meu casamento é reconstituído Que tá acontecendo isso Não tá fazendo a minha cirurgia Você entendeu? Eu tô cuidando da minha saúde Então, quatro meses é muito pouco tempo É recente Entendeu? Eu tenho que tá Quando eu tiver preparado Daqui um ano, dois anos Aí sim, vai ser na melhor fase Aí eu vou tá procurando um emprego Vou conseguir um emprego digno também Que não é vendendo bala Que o nosso amigo Macoelho falou aí Não é vender bala e doce da rua, meu amigo? Por favor Aí é decadência pura Então, e outra Eu não tô precisando de trabalhar Esse dinheiro que eu mostro pra vocês Que eu mostro mais uma vez Eu tenho que mostrar tudo Porque eu gosto de edificação do canal Tá, gente? Eu gosto disso Eu gosto de edificação Deixa eu Preparar aqui minhas onças E meus micos dourados Ó, tá vendo esse dinheiro aqui? Tem que cair um aqui Tá vendo esse dinheiro aqui, gente? Esse dinheiro aqui Nada mais é o que eu gastava Com pocaria de piqueira 300 reais por mês Então, vamos falar a verdade Nada mais justo Do que eu estar saudável agora Eu pegar esse dinheiro E apostar na minha coleção Ou vocês querem que eu volte A fumar pocaria de maconha Pra ter esses 300 reais? Isso aqui é uma ajuda familiar que eu tenho Que eu tinha Através pra poder ir atrás desses vícios Eu reverti Pra minha saúde Que em dois meses Eu já consegui o Dynavizio E o Playstation 1 Volto a falar pra vocês O tópico é o seguinte A minha família tem Uma estrutura boa Nesse mesmo terreno Aqui no fundo Pra lá Tem duas casas De meu pai A casa dele é grande Ele repartiu Em três Eu moro aqui E tem mais duas casas alugadas Entendeu? Eu tenho que explicar pra pessoa Pelo amor de Deus, cara Tem duas casas de aluguel aqui Uma renda familiar ótima Minha mãe é aposentada também Entendeu? Eu só tô revertendo O cocaçado com pocaria de maconha Pra tá agregando a minha coleção Ou você acha que agora que eu parei Eu não vou ter essa ajuda, meu amigo Agora que eu vou ter muito mais ajuda Vocês tão vendo aí Minha vida sendo reconstruída Meu casamento sendo reconstituído Dia 2 de Março agora Vai ser meu aniversário Meu melhor aniversário Porque eu passei o melhor ano novo Melhor Natal Sem pocaria de maconha E vou passar o melhor aniversário Do lado da minha esposa Completando com o Playstation 5 Na coleção Você entendeu? Não é? E outra coisa Tem cara que vem com raiva Você é um vazio Nos comentários eu tive que bloquear Essas pessoas e excluir Nossa É forte isso aí Você não paga comida Olha que louco Você não paga comida Você não paga nem Netflix Olha só a ideia do cara Você não paga nem pensão Rapaz, lógico que eu pago pensão Eu pago pensão Pra esse relacionamento ferrado Que eu tive aí Relacionamento maldito Que eu tive aí Infelizmente Esses dois filhos aí Que eu pago pensão Eu nem posso ver eles Você não paga quem está morando em Minas E eu nem quero Eu quero que eles sejam felizes E veja a vida deles lá Pelo amor de Deus Entendeu? Então assim A vida é maravilhosa Então eu pago pensão sim rapaz Eu faço as coisas por onde Entendeu? E eu estou aqui favorecido Pela minha família Minha mãe Porque eu estou fazendo por onde Meu amigo Parei com pocaria de maconha Pocaria de cigarro Pocaria de álcool Pocaria de balada Me resguardei E tal As pessoas vão dando crédito pra você Dependendo do que você é Agora você quer pegar o seu ônibus De manhãzinha Pra ir trabalhar Chegar 10 horas da noite E não conseguir jogar Nenhum Xbox Ficar aquela loucura Rapaz Vai lá A vida é sua Bom trabalho pra vocês Entendeu? Rapaz A gente quer procurar Nossa felicidade Então eu quero deixar Esse vídeo Patenteado aqui Gente Botar um ponto final Pelo amor de Deus Gente Vamos cuidar da vida De vocês A respeito de trabalho Se vocês estão Incomodados Com a minha alegria Com meus vídeos Todos os dias Eu peço pra vocês Que vocês se retirem Desse canal Vocês vão estar fazendo Um favor pra mim Porque aqui É uma terapia Gente Eu vou torturar A mente de vocês Se vocês estão achando Que isso aí É torturante Então Vocês vão se sentir Muito incomodados Porque cara Eu vou estar esfregar A minha vitória Todos os dias A minha edificação Todos os dias Com ou sem trabalho Vai ter vídeo aqui Entendeu? Então se você está Incomodado com a minha Felicidade A minha alegria Amigo Não posso fazer nada Entendeu? E a sua Eu nem sei Nenhum nome do cara Pra você ver Eu não sei Nem da vida do cara Eu nem quero saber Cara Olha que gostoso Quando você tem Esse espírito Essa felicidade Que você nem quer saber Das coisas da pessoa Você se sente muito bem Você entendeu? Então a vida é maravilhosa Cara Você não pode estar Preso a um trabalho Que vai te danificar E outra Tudo é por estágio Depois que eu parar agora Que eu estou na recuperação Né? De todo esse vínculo aí Que ainda está 4 meses Eu estou em purificação Chegando a 1 A 2 anos Aí sim Eu vou tirar Minha carteira de motorista Meu amigo Olha só Aí os degraus Aí sim Eu vou ter um carro Aí sim Eu vou ter um emprego É por camadas Eu não posso Sobrecarregar agora Sair que nem doido Aí na rua Atrás de dinheiro Porque eu já tenho dinheiro Amigo Aí ó Eu tenho dinheiro aqui Rapaz Ó Eu tenho que cuidar Da minha saúde A minha prioridade É a saúde E meus videogames E vocês aí no canal E minha esposa Ana Essa é a minha prioridade E minha mãe Que nunca me deixa na mão O resto Meu amigo Não posso fazer nada A vida é sua Tá bom? Então já está resumindo Aqui essa primeira Pergunta aí Com a resposta bem Bem na altura Tá? Esse rapaz aí Que deve estar vendo o vídeo Cara Eu torço pela sua felicidade Rapaz Fala com esse negócio De trabalho 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 Rapaz Milhões Milhões Desempregados no Brasil Rapaz Você ia falar isso pra mim Ô Por favor Vai atrás desses milhões Chega Vai ficar muito grande Vai ficar muito grande o vídeo Então já deixei Estacado Pelo amor de Deus Gente Vamos cuidar Na vida de vocês Se vocês estão Achando Mal De eu estar aqui Postando vídeos Todos os dias Então saem cara Que eu vou te perturbar Mesmo A minha felicidade Tá te fazendo isso Tá te trazendo Perturbação Então não posso fazer nada Mas eu torço Pela sua felicidade Tá bom? Então agora Sobre o meu amigo Tio Patinhas Tá? Ó Ó Ó O Brazolan Tá aqui Ó Mais uma vez Tio Patinhas Vou falar pra você Ele vem aí no comentário Rapaz Achei tão da hora Eu parei com o Brazolan Agora eu só tô fumando maconha Aí eu falei Rapaz Então Você escolheu O caminho errado Eu mostrei o caminho pra ele Eu já passei pro Pixiatria O Albrazolan Que vocês estão vendo aqui Que eu já parei com essa porcaria Graças a Deus O Albrazolan Ele é pra tirar A fissura inicial De porcaria de maconha Tá? Tá até aqui Esse remédio aqui Que eu parei já Que a fissura já foi embora Meu amigo O que eu vou fazer É continuar a tomar essa porcaria Ele só é pra parar Esse remédio é maravilhoso Tá? Eu fui indicado Pelo meu amigo Antônio Que me ajudou muito sim Esse remédio Eu sou muito grato a ele Porque eu usei a medicina Porque Deus é medicina Pra me livrar da maconha Esse remédio Ele não funciona Se você misturar ele Com a maconha Isso vai virar uma bomba No seu organismo Entendeu? Você vai se autodestruir E vai ficar inflamado De sono E ao mesmo tempo Com aquela loucura É um gongoloide Aquele zumbi Do residentivo Entendeu? Então cara Esse remédio aqui O uso dele É pra pessoa que não tem Mais uso nenhum E nenhuma substância Nem de cigarro Nem de álcool Nem de balada Nem de porcaria nenhuma Aí você começa a tomar Ele só Meu amigo Ele Durante 1 a 2 meses É o suficiente Estourando 3 meses Eu fui 2 meses Até que sobrou isso aqui Então Entre 1 a 2 meses É o suficiente Você tomando isso aqui Só 1 remédio por dia Você vai se sentir Já mais aliviado Pra prosseguir Lógico Depois disso Meu amigo Aí você taca as portas abertas Pra você jogar Sobre videogame Livremente E parar com essa porcaria Então Tio Patinhas Pra você Primeiro é esse remédio Que você tem que tá tomando Meu amigo Tá bom? Pra depois Você parar com ele Primeiro você tem que parar Com a porcaria de maconha Meu amigo Agora se você parou Com esse remédio Que é pra Livrar da maconha E tacar maconha Você escolheu O seu maconheiro Você tá se afundando Cada vez mais No vício Não tem mais forças Pra sair Porque você tirou o remédio Você tirou Você tirou A fórmula Que tava tirando a ansiedade Da maconha Pra ficar só na maconha Por isso que eu falo Gente Vocês escolhem O que vocês quiserem Tá? A vida é maravilhosa Eu mostro o caminho Mas tem uma hora Que cansa Ficar falando com essas pessoas Igual meu irmão Meu irmão, cara Eu peguei um nojo Mano Uma pessoa que tem Amor pro maconha Não larga maconha Pro nada Acha que é o melhor remédio Dozinho Então amém, cara Vira pra lá Com esse remédio Pra lá então Que eu não quero saber disso aí não Meu remédio é esse aqui, ó Você entendeu? Então, gente Você tem que procurar A felicidade de vocês O caminho Eu já mostrei, tá Tio Patinhas Qual é o caminho? Parar com porcaria De maconha Primeiro Você vai fazer O uso desse remédio Por dois a três meses Pra tirar a fissura Da maconha Fazendo isso Você se libertou Da maconha Aí você só tá Vinculado a essa porcaria aqui Depois disso Tio Patinhas Você para com essa porcaria Pronto Você tá livre Sem fissura nenhuma E sem nada Livre pra jogar Seu jogo Videogame Ter um vigor natural Eu tô alegre Eu dou risada Natural Eu não preciso Substância nenhuma Pra me fazer feliz Tá bom? A substância É só meus videogames Minha esposa e minha mãe Simples assim Entendeu? Então, gente Já deixei respondido Pra vocês aí, tá? Esse é um vídeo Resposta aí Lembrando Que mais tarde Eu vou estar postando Os vídeos no Xbox, tá bom? Xbox tá milhão, gente Eu coloquei aí, né? No canal aí Agreguei aí, né? Um vídeo maravilhoso Que eu tô comprando os jogos No Wizards Você não precisa ser assinante Da Xbox Game Pass, tá? Wizards É um dos pontos Que você pega Com a sua conta normal Do Xbox Lembrando que você só pode Ter quatro contas, tá? Passando o dia Eles bloqueiam Então, quatro contas Que você tem Você tem acesso A esses pontos Wizards Tendo a sua principal E mais três, né? No caso Ali pra dividir No caso As informações O limite é quatro contas Tá bom? Isso que eu quero dizer, né? Tendo a principal E adicionada mais três São quatro Aí você vai ter Esse recurso aí Do Wizards Ou você pode ter Uma ou duas Eu tive quatro Que é o meu número Da sorte, né? E também pra poder Agregar mais Dinheiro e jogos Porque eu pego de uma Eu pego de outra Eu pego de outra Eu pego de outra Igual Eu já tenho Mais cinco reais de uma outra Só que agora Eu deixei acumulando Pra comprar um jogo De dez reais Que agora eu vou Pros alvos mais caros Os jogos mais top Tá bom? Então daqui a pouco Eu já Vou até pegar o ponto Wizards Eu nem peguei Porque eu tava ansioso Pra fazer esse vídeo Você viu só? E o cara aí Falar pra mim É, você postar vídeo Todo dia Porque você não trabalha Amigo, mesmo trabalhando Antes de eu pegar o ônibus Vou contar uma hora Antes Pra fazer os vídeos Pra vocês, cara Aqui é dedicação Meu amigo Pelo amor que eu tenho Você deu pela minha vida Pro eu estar bem Você entendeu? E agora sim Tio Patrícia Eu tô puro Eu tô limpo Eu queria que você Ficasse assim Mas, amigo Parando Parando comprar Zolan E continuando Com a maconha Eu não posso fazer Mais nada, meu amigo É você e Deus Tá bom? Boa sorte pra vocês Boa sorte Pra vocês, tá? E pro amigo aí Que trabalha Bom trabalho pra você Tá, meu amigo? Vai pegar seu ônibus lá Que eu tô aqui, ó Jogando muito a Xbox Tá bom, meu amigo? É uma porcaria de trabalho, rapaz Ô Sai fora, cachoeira A vida não se resume Tudo isso aí Não, eu quero Cara, eu não quero Nem saber da sua vida, cara Eu só torço Pra que você seja feliz Tá bom? Essas pessoas Ficam querendo cuidar Não é saber Detetive de trabalho, cara Então, aí, gente Finaliza aí Tá muito bom o vídeo, tá? Mais tarde Tem mais vídeos do Up, tá? Aí pegando os portugueses E mais jogos, tá? Forte abraço a todos Seja bem-vindo à terapia do Up A todo vapor Deixa o like Se inscreva Vamos fazer esse canal Crescer mais Salvar mais vidas Com os videogames Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau